Eita, rapaz, tu vai subir essa ladeira aí, Nelson? Aqui só tem pila, se quiser subir. Eu vou entrar aqui, mas se quiser subir, vou testar. Nossa, velho. Vamos subir essa ladeira, né? Vamos embora. Galera, é sério, a ladeira é pancada, viu? Minha irmã, é sério mesmo, Nelson. Deixa de onda, velho. Hã? Vai sair, vai sério mesmo. Meu irmão. Eita, caraca, velho. Olha a ladeira. Disparei. Olha o que acontece, velho. Olha o que acontece, velho. Olha o que acontece, velho. Eita, caraca. Agora eu fui com emoção, velho. Fala, galera. O vídeo de hoje vai começar assim, ó. Se liga. Vamos dar um rolé nesse Fusca. Azul, vocês vão ver, massa. Se liga. Tira a onda, velho. É assim, velho. É, Fuscão, tudo original. É, meu. Fuscão aqui tá bem. 101. 120. Ó, o cara falando 120 ali, ó. 120 e 120 é pouco, rapaz. Aqui tá aqui a 200 por hora, velho. Ih! Tá, caramba. Vamos nessa. Ó, rapaz. Agora esse banco é... É show, viu, cara? É massa demais. É massa, é massa. Até o cheiro do carro, ele é diferenciado porque... Justamente... Caramba, velho. Tem a... Ainda o negócio de baixo dele, que é a palha de coco, é original, né? Caraca, velho. Traz esse cheiro do interior. Dá uma olhadinha aqui no carro, galera. Só que é um carro de trabalho, né? É, aqui é, Chita. Na Estrália, né? É, é isso aí, Leandro. Ó. Mas é massa. É massa. É massa. É uma porra confortável demais. Olha só. É ar-condicionado. Cadê o ar-condicionado? Tá aqui o ar-condicionado. Esse aqui é dual zone. Tem um aqui, tem outra ali. Isso. Você pode controlar ainda. É, você controla o vento, tudo, né? Ou você vê no retrovisor e você joga pra lá. Tá até pra escolher. Esse aqui é onda, viu? Olha só, galera. Rapaz, agora esse banco aí é confortável mesmo. Eu gosto. Show, show, show de bola. E esse é original também. Só. Agora, essa cor aqui. Nelson, quem conhece? Azul o quê aqui? Azul pavão. Azul pavão. É, por isso que o apelido dele é Avatar, né? É, o Avatar. É o Avatar, né? Ô, Nelson, outra coisa. Ele tá à venda também, né, Nelson? Tá, tô terminando ainda. Tem alguns detalhes pra fazer. As coisas que eu quero deixar prontas. Mas tá vendendo. Marcar aqui o Instagram, tudo do Nelson aqui. Vamos nessa divulgar. Você sabe que eu passo com carinho, Scal. É, verdade, é verdade. Ele que ajeita e tudo, cara. Ele mexe, a gente mexe. E os outros que dependendo do serviço das pessoas que trabalham com a gente, tudo gente que trabalha muito bem. Inclusive, nós estamos indo ver o mecânico. Ver o mecânico agora. Qual é? Beleza? Beleza. Beleza é o mestre dos Fusca. Ó, imagina. Vou mostrar aqui mais um pouquinho assim, ó. Caramba, hein? Ainda tem que montar aqui a parte da buzina, né? Tive um problema na... Ah, mas buzina pra quê, cara? Porra de buzina mesmo. Buzina é a gente mesmo aqui. Sai da frente! É, buzina é a gente aqui, é. Agora, esse ar-condicionado aqui, dual zone... Funciona. Só funciona, mas o carro tem que estar andando. É verdade, é verdade. Só tem esse problema. É, o carro tem que estar andando, esse dual zone aqui, ó. É. Você direciona pro seu lado e tem outro pro motorista. É assim, é dual zone. Mas, rapaz, tem que estar andando, buzina. E você vê que não bate nada, né? É. É uma bolinha de borracha. Não, o carro tá... Passa a marcha tranquila. O carro tá redondinho. O dozinho tá redondo. Tá redondinho. E a gente vai dar uma olhada nessa cor depois, vocês vão ver que tá show de bola. Carro é top. Dá esse enrolezinho aqui. Fala aí, Nelson, um pouquinho mais sobre o que você fez no carro e sobre a história desse carro aí, Nelson, pra gente. Esse carro tá comigo há mais ou menos um ano e oito meses. Um ano e cinco meses dele foi só reformando, né? Arrumando parte de baixo, foi refeito o piso, foi trocado o piso, foi repintado. Esse carro tem uma curiosidade, foi repintado duas vezes ainda, né? Que uma pessoa comprou, não gostou e repintou depois numa outra cor. Eu gostei bastante dessa cor, né? Show de bola. Já pintado, mas eu tive que montar todo ele, fazer a parte interna, a parte interna, parte de motor, né? Toda refeita. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui o motor do carro. O grano de filé tá aqui, diga aí, Nelson. É porque esse daqui é novinho, né? É novinho. Tá maciando, tá maciando. Tá, ele foi refeito todo mundo. Deixa eu só ver aqui que tem uma sombra aqui. Aí, melhorou? Ó, melhorou. Ó, todo novinho, tá maciando mesmo, né? É, ele foi refeito, cabeçote. O interior dele também, que é... Ó, vamos conhecer aqui. Olha só. Agora, esse banco ficou poltrona. Banco não, poltrona. Ele é muito confortável. Ó. Tanto pra trás, quanto pra dentro. Essa parte de cima também foi linda refeita, né? É verdade. Não, tá massa o carro. Tá massa. Tá massa. O freio dele é todo novo. O cara que pega... Os cubos de rodas são novos. O rolamento novo. O cara pega, dá pra dar aquele pente fino, porque não tem jeito, né? Não, acho não, aí o cara vai gastar muito dinheiro. É. Esse carro aqui é um carro que já tá próprio. É. Falta colocar o 1.500 aqui. Cara, massa. Vamos embora, né, beleza? Não tá por aí. Vamos nessa, então, voltar? Vamos nessa, vamos nessa. Vamos dar um rolê, então. Vamos embora. Vamos nessa, vamos dar um rolê, então. Não, não, é freio bem, até. É. É freio bem? O freio motor dele é muito bom, né, velho? É, pois é. O câmbio, né, cara? São quantas velocidades, Nelson? O câmbio aqui. É quatro velocidades, quatro mais. Quatro marchas, então. Aí reduz bem, né, cara? Reduz. Voltar uma marcha aí já fica de boa, né? Segunda marcha já dá, aqui, ó. Botei pra segunda, ele já dá uma freada bacana. Ô, você viu o escapamento? Já deu aquele velho antigo estouro. Aqui, meu filho, diga aí, o Dom Piper, aqui é escapamento direto, né? É, escapamento direto, né? Faz direto, né? Faz uma curvinha só. Faz duas curvas e vai pra fora. Vamos embora. Vamos nessa. E ele anda, só que eu não posso pisar. Por quê, Nelson? Por quê? Porque o motor é zero quilômetro, né? O motor foi feito cordinho, ele foi feito... Tá amaciando ainda, né? Tá amaciando ainda, tem que andar uns 3 mil quilômetros pra dar uma amaciada nele. Tanto tudo, né? Pode, não pode acelerar, né? Se acelerar, ele abre, abre, abre. Ele tem que... E amaciando. Gastar, né? As peças direitinho, se encaixar direitinho, que daí depois você pode acelerar tranquilo. Pra... A...